Tcharam! Que viagem é essa, véi? Oi, Perala Reis! Gente, tá mentindo! Caia fora, gente! Oi! Eu sou a Perala Reis e hoje eu tô com essa espuma na cara aqui, ó! Por que você fez com a minha cara? Que é o que ela fez comigo! Tcharam! Legal! Olha lá! Olha lá! Só dei o troco! Pai, você tá lindo! Não tô, não! Ela ganhou que ela passou mais, viu? Gente, o que que é isso aqui? Você não viu a LOL! Meu Deus do céu! Pérola, o que que é isso, Pérola? Jaca! Eu dei uma espuma na cara da LOL e pai também! Sério? Gente, sobrou até pra LOL a espuma! Teve guerra de espuma! E ela se sujou e ela se sujou no bar! E agora? O que a gente vai ter que fazer? Não sei! Hoje a gente vai dar banho na LOL! Vamos ter que dar um banho na LOL! Vamos dar banho na LOL, pai? Não! Vamos pegar a LOL e dar um banho nela! Porque a Pérola Reis vai mostrar pra vocês uma coisa que ela ganhou, né filha? Do dia das crianças! De quem você ganhou? Da tia Glenn! Da tia Glenn! Ela ganhou uma coisa muito legal! Né, Pérola? Olha aqui a mãe! É! Tudo sujo, meu irmão! Lá! Olha que situação! Oi, neném! Vai tomar banho na água quente! Vamos tomar banho na água quente! No banheiro! E ela toma banho com ela, porque eu também não tô mais bonzinho! Você não tomou banho, né filha? Não! Bom, a gente vai ter que dar um talento na LOL, porque a LOL tá cheia de espuma, né Pérola? Cadê ela? Deixa eu ver a carinha dela! Oi, neném! Ninguém vai fazer aqui! Oi, neném! Oi, neném! Oi, neném! Cai fora, gente! Tá mexendo! Segura! Segura, Pérola! Segura! Segura ela, Pérola! Não! Pega! 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 Todo mundo pega! É! Você foi fazer a arte, LOL?! Você tomou banho ontem no pret. Shop, LOL?! Tomou banho ontem no pret. Shop, LOL?! Você tomou banho ontem no pret. Shop, LOL?! Vixe, ó! Tá morrendo de frio. Vou levar ela coiquentinho. Seis horas e meia depois! Tamo aqui no banho quentinho pra LOL! Eu sou o anual! Sou rica! É dela que ela fica quietinha! Papai ainda passa na espuja da LOL! Grudou espuma nela, amor. Nossa, que bonitinha. Também tá gostoso, né? Quentinha. Ela sempre gosta de banho quentinho no juveiro. Muito gostoso, né, Lelal? Vai passar o champuzinho nela, aquele champuzinho. Ai, você fez uma linda, gente. Olha aqui, gente. Ela tá até uma patinha, ó. Tá tremendo. Olha. Ela tá gostando, tá relaxando aí. Ela tava quentinha, caindo. Ai, que gostoso. É só assim pra ser boazinha também. É, só assim pra ficar quieta. O cara que dá banho no pet shopping falou pra mim que ela é imperativa. Ela é muito dedicada. Talvez ela tenha que tampar com a mãe. Aqui em casa não fica quieta, mas no pet shopping não. É. Olha só no bormaço do chuveiro. Como tá? Bom, vamos acabar de dar banho na Lolol. Vamos secar a Lolol com o secador, né, filha? E depois a gente vai mostrar pra galerinha o presente novo que a Pérola Reis ganhou. Legal. Olha lá. Eita. Gostoso. Parece o Chucky. Ai, que coisa mais linda. Parece o Chucky. Parece o Chucky. Que coisa mais linda. Parece o Chucky. E vai lá. Vamos dessa cachorra maluca. Que glória a Deus. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. E aí, meu pai fala em poder dar banho. Fala também, né? Coitinho. Depois de muito bate-boca. Banho tomado, né, Pérola? Tomamos banho, né? Deu banho na Lolol. Até o papai tomou banho hoje, que hoje é sábado, né, pai? É. Até o pai tomou banho. A maluco. 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 Tem aqui. As fotos. Olha só, gente. O celular novo. Tem telefone. Tem também WhatsApp. Tem também foto. O que mais? Ai, está mandando mensagem. Eita. Ai, está mandando mensagem. Meu celular mandou mensagem. Que demais. Caramba, seu celular manda mensagem. Ele acabou de fazer uma mensagem branca. Nossa. Nossa, filho. O seu celular recebe mensagem. Não. Chaca. Gente. Você está zoando. Caia fora, gente. Está mentindo. Não, é verdade. Caraca. Que celular nervoso, velho. É porque o dela de antes ele travava um pouquinho, né? Claro, o dela de antes. Ditor, coloca aí um pedacinho. Coloca aí uma foto do celular antigo da Pérola Reis. Coloca aí. Mas aquele celular lá tem uma coisa que nenhum celular no mundo jamais terá, né? Pérola? Qualidade. Não. Palhaço. Aquele celular tem muitas lembranças. É quando ela ficava com a vovó. E a vó. A vó grava tudo, né? A vó grava primeiro não sei o quê. Primeiro ganho. Olha o que tem. Então. Youtube. Tiktok. Joguinhos. Isso. Outro. Tem muita coisa, hein? Bom, eu gostei muito dela ter ganhado esse celular porque agora não precisa pegar mais o nosso, né, pai? Aham. Agora a Pérola Reis vai ter o celular pra poder fazer as atividades da escola quando vir virtual, né, pai? Não precisa pegar mais o nosso. Não. Vai poder assistir o Youtube Kids, né, Pérola? Olha o que ela gosta. E também vai ter o Tiktok. Claro que tudo monitorado pela mamãe Tamir Reis e pelo papai Tiago Reis. Monitorado. Tudo tem senha. Tudo a gente vê o que tá fazendo, né, gente? Fica atento no que as crianças fazem no celular. Gostou, Pérola? Muito lindo o seu celular. Me empresta? Me empresta? Quer fazer uma ligação? Ah, você sempre pegou o meu? Ô, Pérola, que tal a gente achar uma capinha pra você desse celular aí de Fitch Toys? Que absurdo. Eu não consigo entender de jeito nenhum. Deixa eu falar pra galerinha que o celular quer, ó. É um Samsung, galerinha, ó. Ele é grandão. Dá pra Pérola ver uma imagem muito boa aqui. Já tá com a película, né? Porque Pérola derruba. Ela gosta de ver isso, ó. Cachorrinho. Quem que é esse aqui? É o Coringa, né? Ela gosta de ver o Coringa. Quem mais você gosta de assistir no Youtube? Eu vou te mostrar. Ela é trava, olha o Cachorrinho. Ela quer mostrar. Olha lá, ela gosta de ver o Cachorrinho, ó. Eu nunca vi uma criança gostar tanto de cachorrinho assim, né, pai? Gente, ela ama cachorrinho. Ela sempre tá sofrendo. É isso aí, meus amores. Esse é o novo celular da Pérola Reis. É o presente das crianças, né, pai? É o presentão. O presentão que ela ganhou aí. Ela vai ganhar outro ainda, né? O quê? Esse é o presentão da tia. Ela vai ganhar o seu? Não, o nosso presente. A viagem é? Ah, é verdade. A gente vai dar uma viagem. A gente vai aproveitar também. Mas, gente, vou falar pra vocês dessas viagens de criança aí, ó. Quem mais aproveita é esse aqui, ó. Ah, você ama essas coisas de criança, pai? Eu vou por causa dela. Eu vou mostrar pra vocês, galerinha. Eu vou mostrar. Espero que eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer os vídeos mostrando pra vocês quem é que mais aproveita as coisas de criança nessa casa. Mas é isso aí, ó. Agora tá na hora da Pérola usar o celular um pouquinho. Já tomou banho. Daqui a pouco a gente tira. Porque tem limite, né, pai? Tem limite de horário aqui pra usar o celular. Duas horas por dia. Ela tá vendo que é a revelação, ó. A mãe e o pai fez um desce pra você também. Mas você tava dentro da barriga da mãe. Pansando na barriga da mamãe. Vinte minutos depois. Tia, eu gostei muito do presente. Se você gostou do vídeo, beijou o coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Yeeey! Tchau! Fui! Tchau!